Alice, Marie e Graziella, mulheres que mudaram o mundo por meio da ciência. Alice Ball descobriu o primeiro tratamento efetivo para a ranceníase. Nobel de Física em 1903, Marie Curie detectou substâncias que podiam ser usadas na radioterapia para o combate ao câncer. A cientista brasileira Graziella Barroso foi a maior catalogadora de plantas do país. Histórias de mulheres na ciência já ganharam até as telas dos cinemas. O filme Estrelas Além do Tempo é exemplo. Engenheiras espaciais tornam-se as primeiras mulheres na NASA durante a corrida espacial. Para estimular que mais mulheres como essas inspirem e encontrem na ciência um caminho para o futuro, o Ministério da Ciência e Tecnologia vai ampliar o número de vagas para a qualificação de cientistas mulheres. São 470 vagas em todo o país por meio do programa dos Centros de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, o CETENE. As selecionadas recebem um auxílio de R$ 483. A imersão científica vai ser destinada a alunas do ensino médio e professoras da rede pública. O programa surgiu exatamente para oportunizar meninas e professoras de escolas públicas com as áreas de STEM, que é Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, introduzindo elas em centros de pesquisa, em universidades, para que elas tenham essa vivência. Desde 2012, 205 meninas e mulheres foram contempladas. Raíssa foi uma das participantes do programa desde o ensino médio. Hoje, tem mestrado em Biologia e trabalha no CETENE. A gente produz plantas de importância econômica. O nosso carro-chefe aqui é a cana-de-açúcar. E aí nós precisamos garantir que essa cana-de-açúcar seja entregue ao produtor, livre de doenças e também com uma fidelidade genética. Hawane também foi participante do programa. Hoje, ela faz doutorado em Engenharia de Materiais no Japão. Consegui o contato com um dos professores que eu tentei e ele aceitou me orientar aqui. Meu recado aqui é não desistam dos seus sonhos.